Fala aí pessoal, aqui é o H-PopFair, mais um vídeo parceiro para vocês, e hoje eu estou aqui no magnífico jogo de Charlie, testando essa versão aqui, que me passaram aqui, vamos continuar aqui na minha conta aqui. Vagabonde, é o nome do carro, onde eu estava, eu acho que eu estava aqui, ah não, 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 não importa, olha os carros fugados, isso é daqui ouve, bom bar Isso é um cheio. Nossa. Tô ficando aqui pra trás. Vambora. Não sei como solta aqui. 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 Perdi. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar, eu acho. Desse joguinho maneirinho. Eu, eu aconselho vocês a, a jogarem ele. Pronto. Valeu pessoal, e esse foi mais um vídeo master, até o próximo vídeo.